Oi, eu sou a Bel e hoje a gente vai falar sobre um suplemento muito popular, especialmente na medicina oriental, o ginseng. Vamos descobrir juntos para que ele serve, seus benefícios, como ele pode te ajudar na sua saúde e bem-estar. Bora lá! O ginseng, ele é uma planta medicinal que tem sido utilizada há séculos na medicina tradicional chinesa. Existem várias espécies, mas as mais conhecidas são o ginseng asiático e o ginseng americano. Então, Tia Bel, para que serve o ginseng? Para que serve a suplementação? Vamos lá conhecer alguns dos seus benefícios. Primeiro, ele aumenta a energia. Sim, ele é famoso por combater fadiga e melhorar os níveis de energia. É um ótimo aliado para quem se sente sempre cansado e sem disposição. Segundo, melhora a função cognitiva. Sim, ele pode ajudar a melhorar a memória, concentração e outras funções cognitivas, sendo muito útil para estudantes, profissionais. Benefício número 3, ele ajuda a reduzir o estresse. Ele tem algumas propriedades que ajudam o corpo a lidar melhor com o estresse, tanto físico quanto o mental. Quarto benefício do ginseng, o apoio ao sistema imunológico. Ele fortalece o sistema imunológico, ajudando a prevenir resfriados e outras doenças também. Cinco, controle do açúcar no sangue. Tem alguns estudos que sugerem que o ginseng pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, o que é benéfico até para pessoas com diabetes. O sexto benefício é a melhora do desempenho físico também, que ele pode aumentar aí sua resistência e desempenho físico, tanto que ele é muito utilizado por atletas. E o sétimo, ele também ajuda na saúde sexual. Então é isso, esse é o suplemento do ginseng e alguns dos seus benefícios. Se você quer saber um pouco mais, deixa um comentário aqui no vídeo, conta pra gente se você já usou, se você já conhecia esse suplemento. Lembrando que a gente tem ele disponível no site da Biostese.